É isso aí galera, bem vindo aqui ao vídeo de número 41 da série zerando carros 2, é isso aí galera essa aqui é provação em meio às árvores, só corrida, agora observe um detalhe ali galera estamos com 67.600, na verdade era para estar com 67.550, só que eu fui uma corrida aqui sem estar gravando quando eu percebi, já estava finalizando ali, tem que cancelar, mas os pontos foram somados era para ter somado 50, na verdade somou 100 com essa última que a gente mostrou aí, o bônus então é isso aí, está aí a explicação e vamos para cima aqui da corrida bem complicada aqui que é provação em meio às árvores galera, o vídeo 41, vamos para dentro dessa missão ver o que diz aqui entre os penhascos arborizados do município de Carbureito, existe um trecho sinuoso de uma pista que é perfeito para você testar suas melhores manobras, corra nesta pista e ganhará uma boa reputação como corredor então veja ali, se a gente conseguir chegar em primeiro colocado, vamos levar apenas 350 pontos é o máximo que dá ali, segundo colocado vai nos dar 200 pontinhos, terceiro apenas 100 pontos observe ao lado ali que a maleta não foi encontrada, ou seja, temos 100 pontos de bônus ali para pegar na maleta essa maleta é certa forma, bem fácil de pegar 100 pontos da maleta, mais 350, vamos somar aqui 450 pontos lá para o nosso jogo galera então vamos para dentro dessa missão aqui agora aí está o relâmpago com uma queen, mas nós não vamos usar ele porque aqui é bem complicado não precisar da nossa melhor arma que tem aqui, o Jeff Corvette galera é isso aí, vamos para cima da batalha com o nosso Jeff Corvette porque esse aqui é muito difícil maravilha, outra vitória chegando aí está o relâmpago com uma queen, a corrida em Radiate Sprint, ali tem uma cachoeira no deserto aí tem o Frank galera, esse é o temido Frank observe aqui, toda a nossa corrida será no chão, pista de terra aí tem o Chuto Odorok, aí tem o Relâmpago McQueen aí tem o Nigel vamos acelerar aqui o jogo o Jeff, vamos dar uma parede o Chuto Odorok já para o jogo e a turbin a gente vai pegar o jogo a gente vai pegar o jogo, a gente vai pegar o jogo a gente vai pegar o jogo, a gente vai pegar o jogo fazer uma pirueta aqui para ver se a gente pega mais turbina, vamos soltar a turbina aqui o saldo foi vamos usar a maleta vamos ter uma posição 4º colocado depois a gente se vê deixamos a primeira volta aqui em cima colocado vamos lá no abril vamos lá no abril que maravilha que maravilha eu vou conseguir pegar a turbina os obstáculos que você tem que saltar depois você pode o Alinol peguei esse, peguei outro segunda volta aqui estamos em 4º colocado na curva da Vitória O que você faria isso? 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 Seguir mais da curva ali Vão enviar em quarto aqui Por que você faria isso? Agora é a última volta Temos que ir pra cima A última volta Você não pode fazer tipo de graça não O que você faria isso? Temos em quarto colocado Os caras que estão na frente A gente não vê eles Temos alguma chance Soltar essa turbina aqui Tem que ter cuidado aqui Cuidado, cuidado, cuidado Preciso soltar a última turbina Vamos chegar em primeiro Conseguimos chegar em primeiro É isso aí Pontuação máxima A maleta mais os 350 pontos Observe ali Jeff Corvette 2,36 Relâmpago McQueen 2,36 Os outros vêm 2,37, 38 Então é isso aí Conseguimos até uma certa folguinha Porque eu já cheguei bem mais apertado Valeu! Vamos ver o que tem pra frente aqui Conseguimos um novo carro aí O Francesco da meia-noite galera Aquele lá que a gente vinha falando Desbloqueamos aí o Francesco da meia-noite Por essa batalha aí que foi difícil Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Agora sim é o próximo vídeo galera Então é isso aí Vamos chegando ao próximo vídeo Valeu! Juntos!